1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Já agradeço a presença do deputado vice-presidente dessa comissão, deputado Elisimar Prado, e também do deputado João Leite, que nos honra hoje com a sua presença. Quero registrar também aqui a presença do José Júnior, aqui conosco, e também do Rafael, que vieram aqui reunir conosco, trazer boas sugestões com relação ao aprimoramento da nossa legislação em prol da cultura de Minas Gerais. Muito obrigado, José Júnior, e também ao Rafael pela presença. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensa a apreciação do plenário. Relatório de evento institucional 5, barra 2018, em turno único. Tendo como relator este deputado, que encaminha o relatório final do Fórum Tec, semeando letras, plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Neste trânsito, passo a leitura do parecer. Parecer para turno único do relatório de evento institucional de número 5, barra 2018, Comissão de Cultura. de autoria do Comitê de Representação do Fórum Tec, semeando letras, plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, a proposição empígrafe contém o relatório final do citado evento institucional nos termos do artigo 297 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. publicado no Diário Legislativo, em 6 de 4 de 2018, a proposição foi encaminhada à Comissão de Cultura para receber parecer em consonância com o artigo 297, parágrafo 1º do Regimento Interno, regulamentado pela decisão normativa da Presidência, de número 24, de 8 de 3 de 2016. O relatório de evento institucional 5, barra 2018, elaborado pelo Comitê de Representação do Fórum Tec, semeando letras, plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, tem por objetivo apresentar à mesa da Assembleia a análise e as sugestões de desdobramentos das propostas constantes do documento final aprovado na plenária do evento. O Fórum Tec foi concebido com o objetivo de colher subsídios da sociedade para a elaboração do plano setorial do livro, leitura, literatura e bibliotecas, conforme escreve o relatório o evento que iniciou em julho de 2017 e foi realizado nas seguintes etapas. A proposição analisada contém cinco sugestões de desdobramento para as propostas do Fórum Tec, semeando letras entre recomendações para a constituição do futuro plano do livro e da leitura do Estado e solicitando e solicitação de informações e providências para órgãos do Poder Executivo. Sugestão de desdobramento número um. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e de Educação o anexo desse relatório que contém o resultado do análise das propostas do Fórum Técnico, semeando letra, sistematizado pelo Comitê de Representação do evento e outras recomendações para subsidiar a elaboração do plano setorial do livro, leitura, literatura e bibliotecas do Estado. As propostas de redação e ações e metas do plano setorial do livro, bem como as recomendações para a elaboração da parte normativa do futuro texto legal, constantes do anexo relatório, não serão objeto de análise neste parecer, mas julgamos pertinente o encaminhamento sugerido. Entendemos que a avaliação da conveniência ou oportunidade de cada proposta está na seara da discricionalidade dos representantes do Poder Executivo. As sugestões 2 a 5, por sua vez, são originárias de propostas que, apesar do mérito, e da relevância, o Comitê considerou impropriadas ao conteúdo de um instrumento legal de planejamento do Estado, como plano do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Diante da pertinência das demandas, contudo, o Comitê sugeriu encaminhá-las por meio da apresentação de requerimento de providências e informação ao órgão do Poder Executivo, e estamos de acordo com esta medida. Concluí-se. Diante do exposto, somos pela aprovação das sugestões de desdobramento de números 1 a 5 do relatório do evento institucional de número 5, barra, 2018, na forma dos requerimentos anexos. Em votação, relatório, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.573, barra, 2018, em turno único, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, a ser bispo emérito de Pouso Alegre. Este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.616, barra, 2018, em turno único, requer que seja formulado votos, votos de congratulações com o pastor Sérgio Eletório Coelho, pela passagem de seu aniversário. Este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.639, barra, 2018, em turno único, requer que seja formulado votos de congratulações com o padre Alexandre Acácio Nogueira, o senhor Eduardo Graz Moredo e os integrantes do grupo Jovens Juja. Requerimento 10.739, barra, 2018, em turno único, requer que seja formulado votos de concitulações, para com o pastor Onofre Ferreira da Silva, pelo seu aniversário. Esse também de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.732, de autoria do deputado Inácio Franco, que requer que seja formulado votos de congratulações com a banda musical estudantil Caique, pelos 15 anos de sua fundação. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.757, barra, 2018, por se tratar de ser um requerimento de minha autoria, passo à coordenação, à presidência, ao deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Bosco, para apresentar requerimento de sua autoria. Requerimento 10.557, barra, 2018, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o poeta Cordeiro, por seu excelente trabalho como escritor e poeta. Deputado Bosco. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao presidente Bosco. Agradeço ao deputado Elismar Prado, vice-presidente dessa comissão, e antes da apreciação do último requerimento, eu gostaria de aqui registrar e agradecer a presença do nosso amigo Aníbal Macedo, representante do Ministério da Cultura em Minas Gerais e por Minas Gerais. Muito obrigado, Aníbal, pela presença. Requerimento 10.810, barra, 2018, turno único, requer que seja formulado votos de congratulações com o pastor Adailton Cosmo de Araújo, pelo seu 67º aniversário. Este requerimento de autoria, deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Neste momento, indago os senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento desta sessão. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada neste momento, agradeço aos senhores parlamentares, deputado John Leite, deputado Elismar Prado, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença, mais uma vez, dos parlamentares, do público, que convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.